Eu abri em cima da página. Não levanta. Bom, ok. 67, eu tava ali embaixo. Primeira coisa. Sim, eu abri na página. Abra a unidade aqui. Eu, eu tô... Ô, Delícia. Otávio. Ok. Podemos ver a Ana Laysa que tá funcionando bem tranquilamente. Ô, Otávio, tem problema. Otávio, tem problema. Eu, Otávio, tem problema. Eu, Otávio, tem problema. Eu, Otávio, tem problema. Eu, eu, eu torço muito. O que a gente considera ruim? E o Grêmio, Grêmio, Luz, Luiz. Não, unidade 3. O que que é isso? Eu torço muito o Grêmio e tenho muito orgulho disso. Na unidade 3. Ok, todos aí, ó, começou. Tá copiando tudo isso? Basicamente, vocabulário sobre mesa e cozinha. Acha aí o vocabulário de mesa e cozinha. Tá na página. Botela, jarra, cucharilha, cuchara, cuchanilha, cuchinho, cuenco, status, opa do mundo, o bato de ônibus, o bato de ônibus, o bato de ônibus. Eu não estou entendendo nada. É pra copiar tudo isso? Ô, o pessoal de casa, ó. Não, eu tô copiando. Ó, se eu tô perguntando, você vai copiar? Não é. É só o ele, tá mostrando o vídeo. Queria saber que está luta. 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 Todo mundo ouça. Marquem no livro vocabulário de mesa, vocabulário de cozinha. Logo na sequência tem comida, esse monte de coisa aí. Mas em que página, Valsi? Unidade 3. Acho na unidade 3. Na página 40. Tem 40. Tem 40. Tem tudo. Pode ser. Pra mim não tem problema. Então, a unidade 3 tem um monte disso. E aí também tem os utensílios de cozinha, tem panela, não sei o quê, não sei o quê, não tem de tudo aí. Está na mesma página. Ok? Esse monte de cozinha. Oi? Não falei nada, só falei tá. Continuando. Achem aí os verbos reflexivos. O que é verbo reflexivo? Já achei, já achei. Página 45. Verbo reflexivo. Aquele que tem a pessoa. Se liga. Eu me banhei. Me servi. O que é seu livro, Negui? Se. Abro o livro. Se. Nos. Os. Se. Na página 45. Tem uma tabela. Então, essa tabela da 45. Ok, todo mundo na 45. Beijo, pessoal. Silêncio. Se é a primeira pessoa, eu. Me. Tu. Te. Ele. Se. Nos. Vossotros. Nos. Vossotros. Os. Eles. Se. Se você esquecer essa palavrinha, você pode conjugar o verbo corretamente, mas perdeu a frase. Se eu colocar, por exemplo, eu banho. Errado. O verbo correto corretamente, mas se esqueceu, me banho. Errou. E lascou. Então, e aí eu tenho igual português, verbos como ar, como er e como ir. Igualzinho. Beleza? Então, essa parte... Ô, vossi, vossi. Oi? Vossotros é o quê? Voss. Vossotros, voss. Tá sendo na ordem, ó. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Ok? Capricha. E aí? Vocês usem a página 45 como referência. Então, essa é a primeira revisão. Todo mundo no caderno. Olha só. Presta atenção, pessoal. Pessoa de casa. Presta atenção. Não é pra fazer a frase. É só a pessoa e o verbo. A pessoa e o verbo. Acabou. Não façam a frase toda. Por exemplo, aqui a primeira. A primeira é... Já eu passo pra você. Mão, também um pouco mais, por favor. Me erro. Despertar. Aí, acabou. E o verbo atrever. Então, só até o verbo. Completa aí. Conjuga aí. Conjuga aí. Você e do caderno. Você e do caderno. Eles também não. Eles também não, caderno. Só que já tá ficando... É necessário mesmo? Escreve, escreve, escreve. Me erro. Despertar. Eu ainda tô achando, né? É espanhol. E o verbo é... Despertar. Se é o meu filho, já coloca direto. Me erro. Se desperta. Direto. O que eu posso com isso? Mas vai copiar aí? Só vou copiar o frango. Mas só você que vai copiar. Você vai copiar. Sim. Mano, eu quero tanto logo que acabaram. Porque a gente vai comer frango hoje. Tem uma coxa de frango muito lá. Ah, Otávio. Fica quieto, cara. Não fala essas coisas não. Não. Isso não me dá fome. Ih, Rô. Nunca, dois minutos depois eu vou morrer. O Lucas, o Lucas, ele é meio... Ele precisa de remédio, cara. Mano, a Sarah, ela quer apanhar, velho. Porque ela tá me estressando. Ah, eu tô te estressando. Nossa, que estresse. Ah, é? Olha que eu tô com sua cara, ó. Bora, meninas. Bora, meninas. Nossa. Pode fechar a porta, Miguel. Eu tô terminando. Eu tô na trem. Vai, fecha a porta. Eu tô trocando porque pode baixar uma boa aqui, tá? Valce, aquela... É preparar... É. O Valce, ninguém tá entendendo sua letra, né, Valce? Não, não tem que fazer letra, não. Vocês vão fazer aí da tela. Esquece a lá, aqui. Faz a sua tela. Ô, gente, o Valce tá entendendo tudo errado. Tô falando que o Valce tá surdo. Eu tô surdo? Só que tá aqui na minha letra. Tô vendo. MC. Valcinha. E a figurinha do Valce. A Sarah fez a... Mostra pro Valce aí. Pede pra ele olhar, Sarah. Foi legal. Ficou assim, ó. 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 É o meu sim, Valce. Ô, Valce! Ô, Valce! Ah, pode ter... Valce, olha aqui a minha câmera, Valce. Creco feito. Creco feito. É o senhor. Sim. Ele ou... Tá linda, Valce. É a foto do nosso grupo agora, Valce. Tá linda! Tá, tá, maravilha! Perfeito! Gente, isso aqui tá tudo ruim. Vou ver se a minha senhora tá agora. A gente vai ver se a minha senhora não pode. Despeitado, não sei. É a vida. A gente precisa até não perguntar. Bora, Fih, bora, Fih, bora, Fih. Vai até qual? Vinte e cinco. Meu Deus, já tá vindo. Vinte e seis. É uma folha inteira. Agora, tá certo? Aí, a gente... Agora, eu peço que eu não tá... Sei, eu faço. Hã? Mas eu nem vinte pra pessoa. Nós outros divertimos. 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 Tá bom. Eu já vou ir pra sete. Tô terminando. Eu já tô na quatorze. Oi? Gente, eu tô na quatorze. Eu tô na quatorze, é sério, pô? Sim. Porque você não tem opinião. Fica quieto. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô na quatorze. Eu tô na quatorze. Ai, eu tô na quatorze. Eu tô na quatorze. Eu tô na quatorze. Aham. Não fresca, não. Dá ideia, não. Aí dá ideia, vai e fica... Aí vai e volta esse ponto de recado. Ó, Maria, professor. O que é lavar-se? Fala, Fih. Lavar-se. É jogar barro em cima de você, tá? Não é nem tomar banho. É jogar barro em cima de você. Nossa, eu tô na quatorze. Bora aí, ó. Se não vai deixar todo mundo mudo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, a Ara é burra ou ela fica? É culpa minha que o negócio tá estranho ali na casa. Tô na 5. E eu tô cortando a frase, ela é desse tamanho, assim. Eu cortei ela todinha. Oi. Lastico, desajunar. Toma café da manhã. Lastico, baixo. A ponta é burra. Lianara. Lianara. Bora, Fih. Rápido, rápido. Dormir. Quatorze, quatorze, quatorze. É? Tô na 9, eu sou o máximo. Máximo, máximo. Tô na 7. Não, não, eu tava vendo o Simão passar por ali. Ela não passou nem uma vez. Era a sua obrigação, né, Sara? Porque depois... Me poupe, Otávio. Me poupe. É só colocar a resposta, né, gente? Tem que colocar o verbo e a resposta. Falta mais cinco ainda, tá? Tô na 10. Só falta mais 10. Tão bem. Não, só essas 20 aí. Só? Sim, né, Val? Se tá na 10, falta mais 10. Não, eu tô na 17. Por que eu tô na 10? O Valce tá doido, velho. O Valce tá doido. Ele tá louco. Oi! Oi! Ele não tá entendendo nada! Não, não, não. Não, não. Não. Eu aproveito que a culpa sai da frente Ai, eu acho que vou desmaiar Eu bati minha cabeça na parede Achei vivo se batendo, né? Foi impressionante Eu não falei nada Cara, ontem eu fui deita Eu dei uma pedrada na minha cabeça Se batendo na parede Eu bati Na cabeça Na minha cama Bati na parede mesmo aqui Rapidão Dormindo Além da viva Me respeito Tom 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 Eu tô na 12 Gente, eu cortei a frase toda Não deixei nada pra vocês fazerem Agora você acelera? Mas eu aconselho a você voltar nas videoaulas Porque esses garros são todos lá E eles vão estar na prova Minha filha Desaio não Mano, eu não sei porquê, mas o meu S O meu 5 O meu 5 O meu S Tá bom Bora, moçadinha Bora, moçadinha O Otávio O Otávio grita Você tem microfone Pra O microfone Nem ouve ele Então E ó 17 Sete. Tu é acabando. Tudo é fácil. Bora, gente. Bora, gente. Dezoito. Calcio, eu tô no quatorze. Calcio, se espere. Não, pode olhar. Não tem problema não, mas se você perguntar, fica mais rápido. Não. Então tá bom, né? Cada manhã... É uma perna. Eu justo... Tô esperando. Eu não vou copiar, não. Eu só vou falar. Eu só vou falar. Caramba. Viu? Ele já colocou o verbo conjugado. Ele já colocou aqui, ó. Eles sentam. Se sentam. Caraca, Otávio. Eu comecei depois de você e já tô na 20. Cara, ferrou. Olha pro meu livro. Olha. Tá vendo que eu escrevi nessa folha, né? Agora eu vi a folha pra fazer a continuação. Tem outra coisa escrita. Você é um gênio, Otávio. Parabéns, Otávio, em Game 3. Oi, Otávio, é bingo? Onde eu vou escrever essa 6? Ué, Otávio, naquela... Acabei, Marci. Olha, eu fiz isso daqui. Eu marquei e vou escrever do lado. Desaio nada. Um, dois, dois, um. Olha isso. Só morreu uma moto, gente. É uma bicha. Certeza. Podemos começar, amigada? Calma, Valse! Jesus, Luiz. Não, Fui. Meu Deus, o Luiz é o quê? O Luiz tá copiando. Meu Deus, meu Deus. Já tá respondendo, Sara? Eu já acabei. Ó, se vocês têm dúvida, vai na 45, na 45, todos os verbos. Não precisa falar que você acabou não, Sara. Seu pai é... Bora, gente. Ah, Valse, você... Ah, Valse, ele quer que a gente copa, né? É algo interessante. Vai, graça. Vai fazer graça. Tá cheio de graça. Tá cheio de graça. Pô, aquela aqui... Isso, véi. Aquela aqui... É pesada, véi. Deixando. Só porque não se fez isso. É a mesma coisa de feriado. É a mesma coisa de feriado. É a mesma coisa de feriado. Não consegue gravar. Químpano. Por isso que o cara não consegue levantar. Alguém vai rir da minha piada mesmo. Alguém vai rir da minha piada mesmo. Muito engraçado. Cacá. Cacá, 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 cacá. Valse. Oi? Seu amorinha acabou de falar que vai ter que sair da aula. Bora, gente. Eu não ouvi nada aqui do pessoal. Valse. Oi? Seu amorinha acabou de mandar no chat que vai ter que sair. Ah, tá. Eu vi lá. Eu vi lá. Teve que cair. Teve que sair. Eu vi lá. Vamos que vamos, gente. Não. Ô, moleza, Jesus. Eu não quero te copiar. Pai do céu. Meu Deus, o Luiz. O Luiz é um gênio, cara. Alguém está copiando. Jesus é marcado. Alguém está copiando. O Luiz. Está copiando ainda? Ah, meu Deus, mais um. Tem que dar um prédio para esse menino. O Luiz é um gênio. O povo, moleza. É um gênio, gente. É bem da morte. Obrigado. Bora, negada. Tudo, amigo. É você se perde. O que você tem com o pé, o Luiz? Fala. Ah, negada. Amém. Amém. Dezenove. Ó, pessoal de casa, também eu não vou copiar a resposta, não. Eu só vou falar ela. Só vai ser lida. Não querem pegar a resposta, não. Valce, é para corrigir, Valce. Eu já fiz, né, Valce? Não, não é, Valce? Fala o cíclico. E esse papinho tem que pegar a resposta aqui comigo e não cola, não. Valce. Valce. Fala o número doido. Despertar, qual que é? Quem é a pessoa? Ele. Então, aqui, ó. Ele se despierta. Então, eu já copia. Se despierta. Então, se despierta. Todos entram em terceiro, C, B, T. Tudo em terceiro. Tá. Ok. Ah, tá. Vai, explica aí, Campo. Vai. Isso é o quê? Sumiu. Bom, meninos, vamos lá. Vamos, Valce, terminei. Tô até orgulhosa, emocionada. Tô chorando. Otávio, eu comecei dez minutos depois de você, cara. E terminei. Sara, tá quieta. Sara, você não tem opinião. Você não pode falar. Ontem, você perdeu a sua menina. Eu falo o que a gente vê. Ok. É a Sara. Eu quero agora todo mundo caladinho ou caladinho. Senão eu deixo todo mundo mudo. Bom. Não, nós vamos juntos. Você espera, tá doido? Então, a primeira, ó. Mi hijo se despierta. Desperta. Se despierta. Não esquece o C. Se despierta. Ô, Valce, Valce, Valce. Me despierta. Valce, soleta como se fica bonito. Jesus amado. Soletrai da noce. Não, é que é só uma vez se eu fizer. Ó, veja só. Vou falar uma coisinha aqui. Essa coisinha do início. Essa aqui, ó. Despertar-se. Some. Então, fica C. Desperta. Desperta. Ah, tá. Certo? Não, você colocou a resposta. Não. Eu fiquei muito triste, porque minha mãe disse que a letra da letra é perfeita e a minha não. Ah, não. É a santinha. E a Otávio? Minha mãe disse que a sua letra é perfeita e a minha não. Vamos lá. Outro. Na hora da que eu fizer, a minha foi pra lá. Tá lá, do canto. Outra. E o... É puta, repotado. Só a letra vai ficar bonita. E o... Me atrevou. Me atravesso. Não, me atrevou. Me atrevou. É, atravesso. Atrav... Atravesso. Me atrevou. Não, eu quero que todas só ouçam. Ninguém responde nada. Só ouça. Me atrevou. Me atrevo, Vals. Nos preparamos. Nos preparamos. Nos preparamos. A número quatro. Eu... Eu me lavo. Eu me lavo. Eu me lavo. Me lavo. Ok? Eu me lavo. A quinta. Los ninhos. Então, são eles. Se... Se... Acostam. Acostaram. Cadê o ele no final? Se acostam. Tan. Então, acosta... Eu coloquei acostaram. Não, acostaram é futuro, garota. Se acostam. Acostaram. Sexta. Nosotros. Nos divertimos. Nos divertimos. Sétima. Su madre é ela, então. Se... Lhama. Se lhama. Certo? Oitava. Eles. Se... Sentam. Se sentam. Se derretem. N. Porque são eles. Sessenta. Tem alguma cinta, Valsy? Valsy. Repete a sete pra mim, Valsy. Sim. Não, agora você... Tá me junto. Valsy, repete a sete pra mim. Não, não, não. Tá me junto, depois volta. Número nove. É o G, L e a Neve. Então, são eles. Se derretem. Se derretem. Não, derretem. Com N. Cuidado, com N no final. Se derretem. Os dois. Continua os dois. A número dez. Tu te secas. Te secas. Não esquece o S no final. Te secas. Tente, tente, tente. Ah, rapaz. Ó, a onze é o meu irmão e eu. Então, somos nós. Nós capilhamos. Nos cepilhamos. Capilhamos. Nos cepilhamos. Nos escovamos. Nos cepilhamos. Valsy. Eu botei capilhamos, Valsy. Capilhamos. Se. Sepilhamos. Eu botei minha irmã e eu nos capilhamos. Não, tá errado. Sepilhamos. Nos cepilhamos. Minha irmã e eu sepilhamos. Nos cepilhamos. Otávio, só ouve. Você tá querendo se corrigir. Só ouve. Nos cepilhamos. Pronto. Nos cepilhamos. As meninas, las chicas, elas se desayunan. Com N. Desayunan. Se desayunan. Como que se escreve se essa palavra... Desayunan, é o verbo. É só te dar o... Ah, eu vou colocar an. Y. Desayunan. Isso. Ela não põe. Plural, ele. Plural. De novo, a número 13. Ela se duerme. Dorme. Dorme. Chantone. Se duerme. Plural, cuidado com essa. Essa tem pegadinha. Eu coloquei se dorme. Eu coloquei. Ela não pode se dormir. Se duerme. Essa tem pegadinha também. Se duerme. Pegou lá o se duerme, né? Eu coloquei se dorme. Se duerme. Se duerme. Continuando. Cada manhã. A 14. Cada manhã, ele. Se ducha. Se ducha. Se ducha. Se ducha. Se ducha. É algo que eu tava me falando mais diadinho. Ducha. Eu não tomo uma ducha. Ducha. Se ducha. A 15. Tu te levantas. Levantas. Te levantas. Também é algo que eu tava te ouvindo. Te levantas. Dezesseis. Me acosto. Me acosto. 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 Dezessete. Nos banhamos. 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 Nos banhamos. Nos banhamos. Vamos lá. Tu é? Nos banhamos. Eu vou mandar. Nós nos lavamos. Número 18. É o garoto. Então ele. Se lhama. Eu sou uma lhama. Se lhama. Se lhama. A 19 é ela. É a Ângela. Se desperta. Se desperta. Não esquece de ir. Se desperta. Se desperta. Se desperta. Hoje o Valso tá indo com calma, né? Desperta. É. Hoje o Valso tá com um pouco de sono. Ele tá indo um pouco devagar. Não ouvi, Sara. O Valso tá com um pouco de sono hoje. Tá indo um pouco devagar. Nem pra levantar, né? E agora a última. 20. Se é vós outros. Nós perdemos. Não vós outros. Os. 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 Perdem. Perdem. Ah, os outros. É os. Porque é vós outros. É verdade. O que é vós? É os. Vós outros. Eu digo os outros. Os. É os perdem. Os perdem. Os. 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 Os perdão. Você truncou tudo. Os perdais. Os perdiz. Não. Os perdi. Os perdi. Porque. Nossa, hoje o vals foi top. Estava muito calmo. Agora é o seguinte. Vals, acabou a aula já. Para a gente acabar. Presta atenção. Olhem o livro aí. Na unidade 4. Vocês precisam dominar comida, bebida, pesos e medidas. Gostei da sua mãe já. 54. Tem uma lista grande no livro de vocês na unidade 4. Ainda tem 5 minutos. Calma, estou na hora. Pega aí, unidade 4. Pega o livro. Peraí, peraí, peraí. Tem uma lista de comida. 54. Fruta. Tem uma lista de mercado aí no livro de vocês. Essa lista de mercado, você tem que dominar esse produto. Junto com a lista de mercado, eu tenho quilo, grama, mililitro, litro, tarro, bote, lata, vaso. Então, a unidade 4, você precisa saber de peso, medidas e produtos. oi? Perfeito. Não, e a lista de mercado. E a lista de mercado. Bom, gente, vamos orar. Vamos orar. Isso, garota. Obrigado, Senhor, por esse fim de... Feriado, por esse dia. Nos proteja, nos guarde, leva a nossas casas. Assim, eu oro e agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Bom feriado. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.